Tendo sua primeira aparição em Fatal Fury, Terry Burgard rapidamente conquistou o interesse de vários jogadores da época, ganhando o apelido de lobo lendário e se tornando um protagonista incontestável de toda a série Fatal Fury. Ele também teve um desempenho incrível na série Coffee, que não só o redefiniu, mas também o consagrou ainda mais como uma lenda dos jogos de luta. Agora, com sua aparição confirmada no Fatal Fury City of the Wolves e convidado especial em Street Fighter VI, Terry reafirma porque é o personagem mais celebrado por muitas pessoas e pela SNK. Portanto, o vídeo de hoje será 7 curiosidades sobre o Terry, o lobo lendário. Mas antes de começarmos, já peça aquela inscrição, aquele like, isso é muito importante e ajuda a gente aqui do canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Estamos com a meta para bater aí até o final do ano 10 mil inscritos e você pode nos ajudar apenas se inscrevendo. É de graça, não custa nada. Você também pode se tornar membro aqui do canal e nos patrocinar de uma maneira ainda mais incrível. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Criado por Hiroshi Matsumoto, um dos criadores da série Street Fighter, e tendo a primeira aparição em Fatal Fury, Terry Burgard teve sua origem no desenvolvimento inicial do primeiro Street Fighter. Matsumoto e Takashi Nishiyama, também um dos criadores de Street Fighter, conceberam um personagem loiro vestido em uma jaqueta de couro para o jogo. Mas vocês sabiam que o Terry poderia ter sido o protagonista da série Street Fighter? Pois é. Mas esse conceito não foi utilizado no jogo porque decidiram que o personagem principal seria um Karateka vestindo um Doug, que hoje muitos conhecem como Ryu. Após a saída de Matsumoto e Nishiyama da Capcom para a SNK, o conceito foi incorporado em Fatal Fury, King of Fighters, como personagem jogável. Um dos desenvolvedores da SNK, Yoshiro Soida, foi responsável pela animação da maioria dos personagens do primeiro Fatal Fury. Na produção da série, Terry e seu irmão Andy foram caracterizados como os protagonistas heróicos que conhecemos hoje, em contraste com o estilo engraçado de Joey Higashi. Em relação aos movimentos, a SNK teve ideias diferentes e modificou os movimentos especiais que Terry poderia executar. Ele se tornou tão popular entre a equipe da SNK que vários desenvolvedores contribuíram para o desenvolvimento de seus movimentos durante a criação de Real Bout Fatal Fury 2. Não é à toa que ele é o querido da empresa até hoje. Realmente a SNK mandou muito bem no desenvolvimento do Terry. Até porque muitos ficaram emocionados ao ver o novo Fatal Fury e principalmente sua presença confirmada no Street Fight 6. E na minha opinião, o Terry deve estar se sentindo em casa no Street Fight 6, já que ele, em seu conceito, deveria ser o protagonista da série. Terry e seu irmão Andy cresceram órfãos e cresceram nas ruas. Mais tarde eles são adotados por Jeff Burgard e moram em South Town por vários anos. Durante esse tempo, Jeff Burgard ensina muitas coisas a Terry e a Andy, já que ele próprio era um lutador forte. Quando Terry tinha 10 anos, ele testemunhou a morte de seu pai nas mãos de Gizzy. Depois disso, Terry e Andy juraram vingar o pai e se dedicaram a dominar o treinamento em artes marciais. O mestre Tang Fu Ru diz aos irmãos que o mais forte deles aprenderá os segredos de Hakuyo Saken, uma técnica passada de mestre para aluno. Andy decide se mudar para o Japão para treinar, enquanto Terry opta por ficar nos Estados Unidos para aprimorar as suas habilidades nas ruas. Uma década depois, Gizzy Howard organiza o torneio de The King of Fighters em South Town. Terry, Andy e o Muay Thai kickboxer Joey Higashi entram com a missão de derrotar Gizzy. Terry acaba derrotando Gizzy. Tempos depois, o meio-irmão de Gizzy, Wolfgang Krauser, assume o controle do torneio, levando-o ao cenário mundial. Mais uma vez, Terry chega à final e consegue derrotar Krauser. Com sua vitória, ele se torna um herói e uma lenda em South Town. Nessa época, ele adquire o apelido de O Lobo Lendário, junto com o herói de South Town. Determinado a acabar com a ameaça de Gizzy de uma vez por todas, Terry avançou pelo torneio realizado mais uma vez por ele. Em um último confronto na Gizzy Tower, durante a batalha, Terry derrubou Gizzy da borda da torre novamente. Em um ato de compaixão, Terry tentou segurar a mão de Gizzy para impedir sua queda. Mas Gizzy rejeitou a ajuda de Terry, soltando a sua mão e caindo para o que se acredita ser a sua morte definitiva. Após a morte de Gizzy, Terry não encarou a situação com satisfação. Muitas pessoas em seu lugar se sentiriam satisfeitas, mas ele não se sentiu. Ao contrário, ele refletiu sobre sua jornada e questionou seus motivos para lutar. Encontrou-se com Rocky Howard, filho de Gizzy, e decidiu acolhê-lo e treiná-lo, desejando romper o ciclo de vingança que havia dominado sua vida por tanto tempo. Essa decisão simbolizou o desejo de Terry de buscar um futuro diferente, livre da sombra de Gizzy Howard, e proporcionando um futuro melhor para Rocky. Como sua aparência indica, Terry Burgard é um homem incrivelmente carismático, alegre e amigável com todos ao seu redor, apesar do seu passado difícil enquanto crescia. Ele não hesita em ajudar ninguém, inclusive Gizzy, o assassino de seu pai adotivo, e o psicopata Yamazaki. Seu relacionamento com Andy é respeitoso, reconhecendo seu irmão mais novo como seu rival mais feroz, apesar de Terry ser o melhor lutador dos dois. Seja nas lutas, nas viagens ou simplesmente na convivência, Andy é o seu companheiro mais confiável e sólido, junto com Joy. A amizade entre esses três é para toda vida. Ter um irmão verdadeiramente companheiro e um amigo do peito são para poucos. Quanto a Rocky, Terry o trata como o seu filho após a morte de Gizzy, que falei agora há pouco. Terry também está bem informado sobre o que aconteceu nas ruas e gosta de trabalhar meio período para sobreviver. Para que trabalha muito, né Terry? Já dizia o seu Madruga, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Terry, em seu princípio, aprendeu as artes marciais diretamente com seu pai adotivo, o Jeff Burgard. Após a morte do seu pai adotivo, ele passou a ser treinado por Tang Fu Ru, e também passou a usar uma mistura de movimentos de boxe, karatê, kung fu, kickboxing e, claro, luta de rua, combinada com o Hakuyoku Seiken, para poder usar técnicas de Chi, como o Power Geyser, por exemplo. Já sua experiência de luta também foi adquirida lutando nas ruas durante anos para aprimorar técnicas adequadas para si mesmo, onde ele testou vários métodos de luta de acordo com seu gosto. Nisso, ele criou várias técnicas como o Crack Shoot e o Power Dunk, que foram inspiradas pelo gosto em basquete, e o Buster Wolf, que teve como origem o seu apelido. Como mencionei anteriormente, Terry é um cara que gosta de luta e não se preocupa muito com sua vida financeira. De acordo com os desenvolvedores de Mark of the Wolves, Terry viaja em sua motocicleta pessoal. Na maioria das vezes, ele é mencionado pegando carona nas estradas com caminhoneiros, ônibus ou trens. E vez ou outra, ele é visto andando a pé. Eles também afirmam, brincando, que as razões por trás de seu aparente ganho de peso se devem à culinária de Rocky, já que Rocky deve ter uma alimentação bem diferente do adequado. Uma coisa interessante, pelo menos pra mim, é que Terry lembra muito o Falcão do filme interpretado por Sylvester Stallone. Não na aparência, mas sim no estilo de vida. No filme, Falcão viaja pelo país com seu filho, o que também lembra bastante Terry e Rocky. Dentro do universo da SNK, existem personagens que realmente deveriam formar um casal, como Andy e Amai, o Ryo e King, mas Terry também não fica pra trás, pois ele sente uma atração por Blue Mary, e os dois desenvolveram um relacionamento com alguns indícios de romance. Blue Mary é muito simpática com todos, mas sabe que o seu trabalho deve estar em primeiro lugar. Antes de tudo, Mary desenvolveu um forte vínculo com Terry. Eles parecem ter um carinho genuíno um pelo outro. Bem que a SNK poderia aproveitar melhor esse casal, não? Blue Mary e Terry formam um belo casal. Terry é sem sombra de dúvida um dos melhores personagens aí do mundo dos jogos de luta, e agora ele vai estar chegando ao Street Fight 6, que é o melhor jogo de luta da atualidade. Pelo menos na minha opinião. E é muito incrível ver isso, além de um novo jogo do Garou. Então, vamos ter muita coisa em volta do Terry aí. Mas o que você achou aqui das curiosidades? Deixe o seu comentário aí, gostamos de ver e ler as suas opiniões. Peço que você se inscreva no canal aqui, se você não for inscrito, deixe aquele like, considere-se ser um membro, você vai ganhar conteúdos exclusivos e nos ajudar de uma maneira incrível. Convido você também a participar dos nossos canais de lives. Nos dê uma força lá no canal de lives, é só seguir, vai estar aí na descrição. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo, beleza? Valeu!